Um pouquinho no movimento Jesus da cor a vida, Jesus da vida a vida Jesus é a razão de ser Jesus é a razão de ser feliz Domenar o dia e companhia, que vem cheio Sai a noite com os amigos, vai, joga um pouquinho Foi assim com você? Você quando começou já estava encarando profissionalmente? Não, foi assim comigo e é assim que eu conheço toda a história dos grandes Etapa do campeonato paraense A gente quer saber aqui, o senhor como delegado A tal coisa do campeonato paraense E aí Olá Olá Tá